Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos aqui novamente com o desafio do lixo ao luxo da tia Ju e amigos Antes da gente começar aqui, que ó, eu tô animada hein gente, no último a gente conseguiu a nossa tão sonhada planta vaca não gente Não é planta vaca, é pé de grana, muito feliz Mas antes da gente começar aqui, não se esquece daquele joinha maroto, daquele like e de se inscrever se você não é inscrito A gente está aqui numa campanha rumo aos 100 inscritos, então me ajuda aí galera, por favor Então vamos começar aqui com a nossa querida Mariana Ela tava aqui escrevendo né gente, no último Eu botei ela pra tirar uma cochilinha aqui no sofá ó gente, que ela tá com sono, mas ainda tá cedo né E nossa Aninha está aqui brincando de bonecas, vamos ver como é que ela tá aqui ó gente Ó, ela tá indo bem ó, dois de imaginação, dois de movimento Assim que a Mariana acordar do cochilinho dela Vou botar o marido aqui pra estudar aqui no trabalho, pra melhorar né gente Toda ajuda é bem vinda Assim que a Mariana acordar do cochilo dela, a gente vai botar ela pra dar banho nessa criança E ela tem que dar uma arrumada nessa casa né, tá nojenta essa casa Dar banhando, pronto Ai a criança tá fofinha brincando nela, dar um abracinho na boneca Tirar aquela fotinha marotinha aqui né gente, que eu gosto De ter opções para minha capa Vamos acelerar aqui Tá bom Mariana, já tá verde, já tá bom Vai dar banho na criança Ana, para de brincar Que a sua mãe vai te dar um banho Vai lá Mariana Maria Ai gente, pra variar Esqueci de dar o play aqui Então vamos tirar um minuto aqui tá Ai caraca Dar banho em Ana A gente pede e eles não fazem Acho Mara isso Gente Olha a criança Olha a criança Toda amarela Meu Deus do céu O engraçado é que eu faço o desafio dos 100 bebês E os bebês nunca ficam tão ruim Que nem tá ficando um bebê aqui nesse desafio Mas tudo bem Porque aqui as prioridades são outras né gente Depois a Mariana vai ajudar com o troninho E depois ela vai comer aqui alguma coisa Mas deixa Vamos acelerar né gente Mariana também tá péssima aqui Não gente Por que que aparece isso? Isso Vai ensinar a criança Vai querida Tá Ela tá aqui no troninho A mãe Eu posso cortar a mãe aqui pra ela usar o banheiro Porque ela tá né Olha que meiga As duas usamos Os respectivos Tá Agora a gente vai Pegar aqui Aninha vai comer Elas vão comer isso aqui Ela e a Mariana Vai Mariana Que isso gente Ah é o livro que ela escreveu né Vamos Procriar aquela rãzinha aqui Ah gente Eu vou vender isso Que eu não vou Eu não vou Ó Vamos vender esse Vamos vender esses peixes aqui Ai Vender esses peixes aqui Espinafre Né A boca de dragão Pode vender Vamos vender tudo Vamos vender As Coisinhas aqui Umas rãzinhas Também Eu acho que hoje O bebê nasce Gente É nesse episódio Que esse bebê vai nascer Pronto Que horas são? Nove da noite A Ana tá com sono também Não tá? A Ana tá acabando A Ana tá acabando aí Ela vai vir aqui Publicar por contra própria Botar ela pra vender aqui Essas plantas A gente tem um prato bem aqui Nossa A casa está Uó Mariana Dá uma limpada Aqui né Minha filha Que negócio Tá tenso Pai Mariana Deus do Senhor Ah gente A criança vai se botar Pra dormir sozinha Temos muita coisa acontecendo Pra mãe da Botar a criança Pra dormir também Vamos fazer a Mariana Esperar o marido Chegar do trabalho Só pra lá dar um Oi pra ele Que eles né Desde que essa criança Nasceu Eles não tem mais contato Vamos lá A Mariana tá dando Uma limpada Na casa Porque né Tá complicada Aqui a situação Cadê ele Gente Ainda falta Eu vou botar ela Pra limpar aqui também Então O chuveiro Vai Mariana Eu sei que você está grávida De No caso Nove meses Mas Gente Olha quanto ele ganha De trabalho Ai ai Vamos fazer um oba-oba Ai gente Hoje era dia do amor Eu esqueci Ai ele lá Coitado Na chuva Tenso Vou botar ele pra né Fazer um oba-oba Aqui com a Mariana Vem meu filho Porque ai ele se diverte Rápido Melhor forma Pronto gente Sei lá Os dois mortos Vamos dar aquela acelerada Básica Depois ele vai usar O banheiro E vai dormir Pronto Ah que beleza Pronto Já dá bom Foi terrível Ups Ih gente Vai Vai no banheiro Se mija não Pelo amor de Deus Nessa altura do campeonato Se eu fazer xixi na calça Não dá Gente Ela vai ter bebê A qualquer momento Mesmo assim Depois Mariana O que você Vai volta pra cama Tá muito Tá Tá muito De madrugada ainda Pra você Acordar Pronto Todo mundo tá Mais ou menos Gente Ó Dia da briga A gente Vou até Cancelar isso Que ninguém merece Né Ah tá O papai Acordou Com fome E você vai fazer o que Servir café da manhã Hoje é que dia Sábado Ó que dia perfeito Pra fazer panquecas Mariana também Acordou Ela vai usar o banheiro Logo né Pra gente Antecipar Que essa Depois ela vai Ajudar a criança No banheiro Ana minha filha Pode acordar E essa mãe Vai te ajudar A ir no banheiro Por que ela tá triste Ah foi terrível Ah feriado horroroso Ah tá bom Briga na vizinhança Quem merece Né gente Briga na vizinhança Botar grávida Pra brigar Só falta né Tá Ela vai lá Depois ela vai comer Aqui Todos vão comer Panquecas Tá vendo Chama pra refeição Ah gente Ela tá quase passando Pro nível 2 De troninha E ela pode ir sozinha Que benção Ai meu Deus Sai Breno Sai Breno da frente Pegar uma porção E pegar uma porção Ah ela já foi Breno Senta aqui na mesa Fazendo um favor Obrigada Querida querida Ó gente Eu não descobri Se é Qual é o Tá Mariana Vai comer Deixa a criança aí Ela vai Eu acho que é alternativa Gente Eu não tenho certeza Mas eu acho que é alternativa Que é pra bebê menino Pop é pra bebê menina Ah é algo assim Gente O que que ele quer Vamos ver aqui O que que ele tá tenso Gente Resolução vencida Ah Ah venceu Ou ainda falta Ele tá tenso O que que você Então vai ouvir Uma música aqui Vai Vai dançar Criança vai comer E eu vou guardar Essa panqueca Aqui né gente Ah pronto Vem pintar aqui Ah não Deixa ele dançando Mariana Mariana querida Vem aqui Cuidar do seu jardim Super venda Vem Ai floresce gente Eu hein Ela tem que regar Isso aqui né gente Regar tudo Vai Mariana Para de ouvir Ih As plantas aqui Tanta gagada Ó Ó nós temos aqui A pitaya E entrou em trabalho De parto Ah meu pai Não filha vai Ela não Põe Vamos lá então gente Vamos para o hospital Né gente Tem esse bebê Vamos acompanhar Vamos acompanhar que eu quero os certificados aqui Papai vai junto E a criança vai para a creche Ai vai lá Mariana Vamos Vamos se Coisar aqui Se coisar aqui é ótimo Gente eu nunca consigo Vem para cá Mariana Vem para cá Vem para cá Ah registrar Ah tá aqui Pronto Apareceu Porra Fih vem para cá Vem para cá A gente já tem que fazer Dar uma Modificada aqui Nas roupas de Mariana E gente Ela tá muito Já tá com essas roupas Há muito tempo No próximo Quem sabe Eu faço essa mudança É gente Vai Vendo Vem Vem também Vem Vem filha Vem para cá Gente seu filho vai nascer Tu tá triste ou seu doido É vira de frente Caraca Olha lá Adoro Desespero Ai vamos ver gente O que que vai ser Se bem que é realista né gente De parto normal demora mesmo É uma menina Não deu certo Não é um menino Mas tudo bem gente É uma menina Tá ótimo também Eu vou botar o nome dela De Alice Alice Ana e Alice Eu acho bonitinho Alice Eee Nasceu Outra menininha Que gracinha Quem sabe Eu tento mais um Hein Quem sabe Vamos ver Se eu vou Não sei gente Vamos ver Ah que lindo Amo nubo Amo nubo Isso Vamos para casa Vamos para casa O outro saiu correndo Que nem um desesperado Vamos botar Mariana para dar um abraço no marido Aqui ó Amigável Abraçar Tipo Eee Tivemos mais um bebê Vamos ter mais um Quem sabe Eu quero um menino Ele está falando para ela Eu queria um menino A outra fofa Doçando aqui Então tá gente Desfoquei aqui né gente Então é isso Hoje a gente vai ficar por aqui Se você viu até aqui Obrigada Não se esquece de se inscrever Se você não é inscrito De deixar seu like E de dar um joinha Um comentário De dar um like E dar um joinha Tudo bem De comentar gente Não se esquece de comentar De deixar seu like E de se inscrever É isso Um beijo A gente se vê na próxima Tchau Tchau